Para evitar multa e juros, donos de veículos devem ficar atentos aos vencimentos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, 2017. A terceira e última parcela vence entre os dias 20 e 24 de março, de acordo com o último número da placa. A Secretaria da Fazenda do Paraná enviou no começo do mês uma correspondência com o boleto para o pagamento da terceira parcela, que pode ser feito em qualquer instituição bancária. Os contribuintes já haviam recebido a correspondência com os dados para pagamento à vista ou das duas primeiras parcelas, que tiveram vencimentos em janeiro e fevereiro. Os que não efetuaram o pagamento das parcelas anteriores no prazo devem emitir nova ficha com os valores atualizados no site da Secretaria da Fazenda, que é o www.fazenda.pr.gov.br. Na consulta, é preciso informar o número do renavã do veículo. O pagamento poderá ser feito usando apenas o número do renavã nos bancos credenciados, Banco do Brasil, Bancobe, Bradesco, Itaú, Rendimento e Sicredi. Contribuintes que possuam pendências relativas ao pagamento de IPVA serão inscritos no Cadastro Informativo Estadual e terão restrições no relacionamento com o governo, o que inclui o não recebimento de crédito e prêmios do programa Nota Paraná. Quem não pagar o imposto nos prazos devidos pela legislação terá uma multa de até 10% e os valores sofrerão acréscimo de juros. Veículos que estiverem em débitos com IPVA não receberão o licenciamento anual emitido pelo Detran Paraná e ficam impedidos de transitar nas vias públicas, sob risco de retenção e aplicação de multas por autoridades de trânsito. A inadimplência também impede a transferência de propriedade do veículo e insere o contribuinte na condição de devedor de tributos, restringindo a obtenção da certidão negativa de débitos tributários. O IPVA é de competência estadual, mas toda a arrecadação deste imposto é dividida entre o Estado, com 50%, e com o município de registro do veículo, que fica com a outra parcela de 50%. No Estado, os recursos são aplicados prioritariamente nas áreas de educação, saúde e segurança pública. O Paraná possui mais de 4 milhões de veículos tributados e 2 milhões não tributados.